André, tu ainda mexe no passarinho, olha ali, deixa eu ver como é que é, pega o passarinho, olha, Sofia, o Nenê já pega no passarinho, ainda, ainda levanta, olha ali, levanta o passarinho para respirar, olha ali, olha ali, passarinho bom, olha ali, passarinho, olha ali, passarinho, o passarinho é balançado, os rabinhos, opa, é, mano, pode ser o passarinho da preta, eu acho que é foto de uso, passarinho, o verbo, dá um doze, dá um doze, tem que dar close para ver o passarinho, o sinalzinho, tem que dar close para ver o passarinho do Nenê, que é, é um sinal, ele é um doze, dá 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 um doze, ô, besterol, ô, gaúcho, também está criando passarinho, é, está criando passarinho, é, o passarinho quer voar, é, não é passarinho gaúcho, pois é, pois é, passarinho gaúcho, dorme, Esse não precisa dar zoom. Não, não. Precisa dar zoom, né? Não, não. Ah, é? Ah, é? Não precisa dar zoom. Então, né? Não, que coisa, né? Não precisa, né? Propaganda ganosa é da... Procon. Procon, tá aí. Propaganda ganosa. Propaganda ganosa é procon, hein? Ô, padre. É, não é, co... Não, não é, co...